Oi gente, sejam bem-vindos para mais um vídeo com o ano que vocês estão, domingo! Olha só para você ver, 1h17 agora. Estou eu aqui com o meu amor... Oi, meu amor! Oi, gente! Como é que vai? Eu vou bem, e você? Eu tô bem, e você? Tá fazendo o que agora nesse momento? Olha, eu tô fazendo um moro, porque não vamos fazer macarrão nesse domingo. Nós vamos fazer arroz de forno. Com franguinho maravilhoso. Eu tinha comentado ontem no vídeo que você ia fazer que não ia ser macarrão hoje. Eu vou virar a câmera para mostrar direitinho. O que você colocou aqui nessa panela faz tudo, meu amor? Só o molho. Aí eu vou picar uma salsichinha enlatadinha, vou pôr milho, ervilha e azeitona. E o queijo por cima. E essa salsicha é aquela de lata. É aquela de lata. Lembra a casa da minha tia, né? Minha tia sempre fazia maionese, arroz de forno e comprava essa salsichinha de lata. Ficava bem picadinha, para dar um sabor palmito também. Qual que é a diferença dessa salsicha e a salsicha comum? Ué, essa é sem corante, né? É cozida, é só o miolinho mesmo. Eu não gosto dessas salsichas. Só para comer assim, desse jeito. Só misturadinha, é. Dá para fazer hot dogs, isso que não serve, né? Eu queria pouco palmito, mas palmito eu achei caro. Mais barato é R$13,00 o vidrinho. Eu achei caro. Está caro mesmo? Ah, não dá, é. Deixa o dia que a gente receber, e aí a gente faz um mais incrementadinho. Mais ou para o azeitona, que vai dar um sabor gostoso. Aí eu já cozinho o arroz ali, aí ele já está cozidinho. Sim. E agora a gente está ali tomando banho de ducha. Claro, porque está a 33 graus, com sensação de 38. E daqui a pouco vai para 35, né? Com sensação de 40. Quem aguenta. E é claro, né? A gente está de... Estou de folga, a gente não trabalha hoje. Vamos, estamos tomando nossa cervejinha merecidamente. Porque a gente adulta, a gente pode. Então, daí ali tem um... Deixa eu mostrar aqui, espera aí. Esse trenzinho que você comprou, que é um milho com ervilha, né? Com ervilha, é. Nossa, eu estou achando tão caro o ervilha, meu amor. Você não está achando, não? Tá, tá. Uma latinha de ervilha, quase R$5. Gente, isso é ervilha. Infelizmente, está muito caro. Antigamente era R$2,00 e pouquinho, né? É, é verdade. Quase R$5,00, gente. Mas é assim, se a gente quer fazer uma coisinha diferente em casa, a gente tem que ir no mercado, driblar os preços. O que a gente está fazendo? Nós abaixamos o aplicativo no mercado, né? Porque o mercado é aqui na esquina. E a gente sempre vai ali. A gente abaixou o aplicativo lá, né? Que o aplicativo dá desconto. Então, se você tem essa oportunidade de você ir abaixar o aplicativo do supermercado, que o supermercado você consegue pegar um desconto, faça. Todo mercado deveria ter isso, né? É, deveria ter. É. Aqui, ó. Então, está cortadinha a sarsicha. Aí tem também ozeitona picadinha, já sem caroço. Porque ajuda muito. É verdade. E, ó, o requinho está ali. Bonitinho. Daqui a pouco ele vai papar. Tem aqui o arrozinho que eu já fiz. E vamos lá. Aqui já está fervendo. Ah, tá. Daí ali na Airfryer, My Love colocou... É coxa, supercoxa? É franga passarinho. Franga passarinho lá. E estamos lá, gente, ó. Sentadinhos. Hoje, até agora, não apareceu nenhum OVNI, né, meu amor? Nada. Não vimos nada. Eles estão com muito calor. Viram que estava quente. Ou então viram que já estou ali esperto, né? Acharam melhor ficar quietinho em casa. Eu vou deixar o celular lá perto, gente. Se por um acaso acontecer de... Eu acho que hoje já não vai mais. Não é assim também. Não é festa também, né? Não é assim também, né? Expor a figura da Medina todo dia não dá. Ai, meu Deus. Mas a gente foi no mercado. A gente notou, né? Que ali na rua de cima. O pessoal não está mais em casa, não. A essa hora. O pessoal deve estar procurando. O pessoal deve estar procurando uma água bem fresquinha. É. E está certo. Porque, olha... Hoje é o dia daqueles. Olha, estou colocando a azeitona. É bem rapidinho. É só para dar uma incorporada nos ingredientes. Que aí eu vou misturar na forma. E vou pôr tudo, tá? Porque, na verdade, o arroz já está cozido, né? Ah, ontem eu estava tentando lembrar. O outro tipo de arroz que tem. É arroz carreteiro. Arroz carreteiro. O que vai no arroz carreteiro? Ah, se eu não me engano, é bacon, calabresa. Acho que farofa. Alguma coisa assim. É queijo coalho, não é? Não sei. É que eu estava tentando lembrar. Eu vi que algumas pessoas se inscreveram. É carreteiro, é carreteiro. Tem o arroz agrega. Ah, não. Arroz agrega. Não era arroz carreteiro, gente. Era esse mesmo. Qual que é a diferença do arroz agrega com arroz de forno? Arroz agrega sem molho. Vai milho, queijo, cortadinho, cubinho. Aí vem presunto. Mas você não vai no forno, né? Ah. Vai só misturar. Era esse arroz, gente, que eu estava tentando lembrar. Arroz agrega. Não era arroz carreteiro, não. Vai só misturar. É um arroz agrega. Aí. Eu ia pôr uva passas, mas a uva passa nossa passou. Passou. Lá desde o ano passado. Passou total. É. Passada. Ela ficou passada. Ela falou, não quero ser usada mais agora. Já deu. Você sinto que a moda vem, a moda vai? A moda agora também é copinho de... De maizena, maionese. Que a salsonete que o pai coloca também. Olha que belezinha esse copinho. Maizena? Maizena não. Você falou massa tomate. Ah, tá. Olha que belezinha esse copinho. Já vou lavar e já vou aproveitar para beber e carbo. Viu? Arrasou. É sobre isso. E tá tudo bem. É sobre isso. Enquanto o meu amor tá ali dando uma ferventadinha. Olha só o dia como que tá aqui, turma. Tá. Ó, de manhã quando a gente acordei seis e quarenta. E lembra que eu comentei? Que eu falei, que comentei, né? Que eu ia fazer o quê? Porque quando o My Love chegasse eu ia levar o Rex. Foi o que eu fiz. Enquanto ele foi tomar banho. Daí eu fui levar o Rex. E depois a gente foi lá no mercadinho. Aí eu programei lá a cafeteira, né? Pra passar o café. E... E aí depois a gente foi lá. Compramos, tinha que comprar. Aí eu fiz mousse também. Eu fiz mousse de uva. Que a gente gostou aquela vez. Então tá lá na geladeira. Eu fiz quando eu levantei. Porque daí depois a gente voltou, tomou café e a gente deitou. Era oito e pouquinho. Quase nove horas. Quando foi onze horas eu levantei. E aí já fui fazer isso. Aí eu já coloquei o arroz pra cozinhar. Fiz a mousse, lavei a louça. E foi isso. E olha só pra você ver como que tá aqui o céu lindo. Olha lá. Que top das galáxias. Oi, me chamou, meu amor? Ah, já vai colocar? Opa, então vamos lá. Tá lindo, né, gente? Tá gostoso pra caramba. Olha lá, olha lá. Deixa só um cadinho pro Rex. Olha lá, turma. A minha tia Tudia pegava a forma, colocava o arroz na forma, assim. Ainda tá quente, né? Uhum. Ó. Ela espalhava assim, né? Ah, vai dar certinho, ó. Ah, pensei que espalhava primeiro numa travessa, pra depois... Ai, pra que sujar muita coisa, amor? Porque é mais fácil pra misturar, né? Não, é mais fácil misturar aqui. É? Opa. E como é que fala? Aí o arroz tá aí, né? Pulou pra tudo quanto é lado. Ah, o arroz, ele é vivo, né? O arroz adora fazer os pulos dele. É. Fala pra ele assim, dá seus pulos e ele pulou. Aí, ó. Isso aqui vai dar pra almoço, vai dar pra janta. O almoço de amanhã. É, com certeza, né? Aí a gente faz, ó. Coloca assim, ó. Certo? E a gente vai, ó. Dá uma mistura. E vai misturando. O Quim, mas por que comer o arroz de forno? Vai nessa, que ele não gosta. Ah, assim, eu acho o arroz de forno uma coisa fornuda. Claro. Né, papai? Ai, você vai amar a voca. Vamos tomar banho de ducha? Vamos com nós? Por favor. Tá bom, meu amor. Você vai tomar banho de ducha? Não, meu amor. Você não vai, não. A gente não vai fazer isso, não, tá? É só, se você quiser, por livre e espontânea vontade. Precisa. Mequinho. Claro. Quem que viu a princesa hoje? Você falou com a princesa? Fala, falei, papai. Olha. Foi muito legal, muito bacana. Nossa. Conta, papai. Conta aqui pra gente como que foi a sua conversa com a Pri. É bom que distrai suas cabeças, né? É porque você sabe, né, gente? Teve um estudo, acho que a gente já falou, né? Que o cachorro, quando acorda de madrugada, é porque ele tá pensando nos problemas dele. Claro. É assim, foi. Não foi você que falou que deu? É, foi. Esses tempos o Rex tava pensando, porque de madrugada tava lá mexendo o balde. Eu fico imaginando que problema. Acho que tava revirando o balde, mexendo os problemas. As contas pra pagar, né, Rex? Tem muito boleto pra pagar. Nossa, meu Deus do céu. E agora vai de queijo ralado por cima. Espalha um bom queijo. Tá bonito esse queijo, hein, amor? Parece cabelinho de anjo, né? Tá bonito. É mussarela esse? Não, é presunto? Não, diz que é parmesão, meu querido. Parmesão. Diz que é parmesão. Não, é parmesão assim, acho. Não sei. Deixa eu te pôr assim. Esse aqui também. Eu acho que esse rende muito, que a gente compra lá no tibata, né? Ah. 16 e pouquinho. Hum. Eu acho que rende bastante. E é um queijo gostoso, viu? É. Aí fica a gosto do freguês. Sim. Essa tibata parte, tá bem gostosinha, bem fininha. Hum hum. Deixa eu abrir. A forma tá quente. Isso. Aí, ó. É isso aí. É... É só pra gratinar? Como que é? Então é só o de cima. A parte de cima tá ótimo. Então tá. Olha o sonomono que a gente tem. Ah, eu mostrei ontem. Você lembrou? Não, então. Teve gente que falou que o sonomono vai açúcar, vai no seu pê. Ah, vai porque fica agredoso. É. Mas eu não quis pôr açúcar, não. É. Esse daí, gente, na verdade, é uma saladinha de... É que parece mesmo sonomono. Mas eu vou lavar aqui a loucinha e depois eu mostro já pronto. Duas e dezesseis, ainda estamos aqui decorando. Claro. É no caprichês. Então já gratinou, vocês estão observando que gratinou top das galáxias. E agora, my love, cozinhou um ovinho para decorar. Aí nós vamos deixar mais dois, três dias assim, né? Claro. Curtindo. Curtindo no sol. No sol e na lua. Isso. Aí depois, entendeu? O que que é isso? Ou é, cara? Ah. É, ó. Todo sabor. Na cozinha brasileira. Brasileira. Aí, ó. Com azeis. Não é de dendê, mas é azeis. Ó. Olha. Aí agora a gente... Come. Come. Viu, gente? É sobre isso. Viu? Olha lá, que top. Olha lá. E o almoço de domingo. É. É isso aí. O almoço quase de jantar. Não, tá na faixa. Tá na faixa, né? Então você vai colocar primeiro no seu plato. Vamos lá. Esse daí é sem a batata. Isso. Aí, no caso, vai ser pra você ou pra mim? Vou colocar aqui. Ovinho. Ah, tá ótimo. Galera, você vai pegar com a batata? Vou pegar com a batata. Ok. Olha lá, todo mundo pegando. Aprenda a pegar um arroz de forno. E o mosquito voar no braço da gente. A gente pode nem fazer um vídeo bonitinho, em paz, com esse mosquito xarope. O mosquito vem voar no braço da gente. É, tem que ser no... Tá vendo? Sabe com essas coisas? E o mosquito vem caminhar no braço da gente. Prova você primeiro, meu amor. Vamos ver se ficou do seu gosto. Ai, que nervoso. Nossa! Você tá apreensivo? Tá quente, né? Não consigo nem sentir o sabor direito. Servidos, turma? Vamos lá? Vamos lá. Bocão, bocão, bocão. E aí, meu amor? Tá a orelha assim? Tá da orelha? Tá daqui, ó. Olha, Maria Brada. Chama, gente. Só fazer o chá de panela. É, mas você, né? Que gosta de fazer isso, hein? Mais você, tá vendo? Mais você, é. Agora vou provar. Vamos ver se ficou bom. E se eu tiver coragem... Mais tarde, tinge o meu cabelo. Mas eu acho que eu vou ter coragem, sim. O Requinho já papou, né, Rex? Então, nada de xeretar a nossa comida. Servidos, gente. Vamos ver? Nossa, tô mostrando isso de coisa. De sunga. Vamos lá? Um, dois, três, e... Ainda não, ficou muito bom. Vou pegar um ovinho. Um, dois, três, e... Então vamos papar. Ah, só faltou o franguinho, mas depois a gente coloca aqui. Vamos papar, gente. Um, dois, três, e... 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 Um, dois, três, e...